bom pessoal salvei estamos aqui para mais um vídeo esse vídeo aqui trazer de novo fc mobile beleza vamos lá aqui recebeu essa recompensa aqui recebeu recompensa ok nós estamos aqui no 21 aqui né ok bom vamos lá cara enfim tem uma parte de coisa aqui para equipar no personagem lembrando vídeos novos todos os dias todo dia terá um vídeo novo aqui pelo menos um vídeo vai sair todos os dias beleza inscreve e ative as notificações para não perder nenhum vídeo ok vamos lá e aí 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 e e aí o o Estão ficando mais acirrados, pessoal. Tem que lembrar como é o golpe mais forte na diagonal aqui. Eu estou meio esquecido disso aqui. É isso aí, cara. Vamos para o 22 aqui agora. Vamos lá. O cara está forte. O cara está com uma vitalidade que a gente tem é forte. É, vamos lá. Program com aquele que você vê. E aí Obrigado. nor está bem ligado. Oiz! Vai interruptir! Uma das vezes que ele significa o primeiro do adversário. Bem estranho, né? Ele tem que melhorar ele. Não estou Obama. Esse está acima de 1000, acho que é vitalidade, tem que pressar mais atenção, é isso, vitalidade mesmo. No chão, em pele, tá forte esse cara aqui também. As coisas agora estão começando a pelar. Eu vou tirar metade da vida desse maluco. Eu tô errando esses golpes aqui. Eu tô errando esses golpes aqui. Obviamente, quando vai aumentando dificuldade... Como é que eu desafio isso? Os caras gostam muito mais pro apoio. Então, enfiando é só até onde vai, cara. Nossa, cara. Dá pra perder as contas, cara. Nossa, vai muito longe. E são... Cinco personagens, cara. E eu ainda tô no primeiro. Enfim, é uma série que me ganha isso aqui no UFC Mobile. Mas, enfim, cara. Vamos fazer isso. Fazer de tudo que tem nesse jogo aqui. Deixa eu conferir essas minhas mensagens aqui. Coletar. Coletar. Obrigado por jogar. Para agradecer esse jogo aqui. E mais um jogo aqui. E mais um jogo... Um personagem. De mais um jogo aqui no UFC Mobile. Já no final. Olha... E aí... Coletar isso aqui também. Cachinha de entrada está vazia. você tem o que? compras não entendo energia também essas energias aqui não são graças são caras esse cara aqui também tá forte também é muito que tá esse cara aqui tem que pôr o nosso personagem no chão vou deixar mais forte no chão vou deixar mais forte vamos lá lembrando essa energia tá o 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